E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon, mais conhecido como Mac também. E o jogo que vamos jogar dessa vez é o Super Street Fighter Arcade Edition. Eu tô aqui com o meu camarada aqui. Se apresenta aí campeão. Pô, meu irmão, é o Davi. Tô aqui de novo pra ver se eu ganho dele, né? Não sei se ele joga bem ou ele joga mal. Vamos tentar, né? Pra ver. Bora bater um monte de versos aqui então, pra saber qual é o melhor. Qual é o melhor não, porque aqui a gente tá jogando na brincadeira, entendeu? Não tem disputa, é tudo jogador contra jogador, entendeu? Não tem nada de quem é o melhor, porque ele vai sair melhor da partida, entendeu? Vou escolher um boneco plástico aqui pra não dar ruim. Achei o Ryu aqui, ó. Ryu ou quem? Você vai ter que eu vou com o Ryu ou com quem? O Ryu ou Maicon? Eu vou com o Ryu aqui, vou deixar ele esperar. Vamos, vamos. É isso aí, mano. Inscreva aí no canal aí, acompanha nossos vídeos aí. Temos duelos em vários jogos, Battlefield, FIFA, PES, 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 PES que a gente aí que a gente tá fazendo. Valeu. Se quiser jogar comigo na PSN, é só falar comigo no comentário aí que eu mando minha tag aí pra gente jogar online aí, GTA. Fica de boa aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, acompanha nossos vídeos aí. Agora, cortar a cena e vamos com a currada, mano. Começou aí, ele já começa partindo pra cima. Já vi já, já vi já que ele é cruzado, ó. Ó, ele pula não. Pula não, mané. Ficura a magia pra aqui, ó. Ih, mandou a magia também. Fogo. Tá pulado. Mandou mole. Boa, boa. É bom, ele é bom, lá. Ele tava escondendo o jogo, ó. Ele é bom, tá vendo? Isso. Boa, cara. ae mano fechou o cachão do louco A vida deixou o meu caixão, hein. O meu gol é no chão, não de novo não, demorou. Vamos aí, ó. Vamos aí, ó. Tchau, tchau. tá lá mané, agora é mana mana, bora maluco, agora tá disputado, o moleque é bom lá, esconder o jogo mané, é, tá aí Davi mané, Davi mostrando que não vem progê, e aí E aí E aí e aí E aí? e aí E aí E aí So, fio quebre na marginalidade Gelo, gelo Boa A efeito da ali na final agora só quero, só quero não pode ganhar mas eu vou ganhar ganhou tá lá só quero não pode ganhar mas eu vou ganhar tá jogo bem mané, valeu joguei no sufoco bora lá, vamo lá, vamo continuar vamo lá, vamo lá, vamo continuar vamo lá, vamo escolher outro boneco hã? pô, quero escolher outro boneco, posso não? acho que não pode não, pô ué? velhinha entendi nada agora é porque você é o ganhador, não pode ser mas não pode ser não, bora quero quem? quero quem? eu sou o pein lho no chão acho que der escolheu o sagat, até combinou escolhe o sagat, escolheu o sagat claro seguinte destruição tiger destruction tigre 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 org tigre olha lá ela ela fala de marketing olha lá E olha lá, vai nisso Vai lá, mané Fúria do dragão, mané Caraca, tu é forte Deixa eu pensar nesse troço, mané Caraca, o slowdown No meio domou a mole Caraca, estou dançando Caraca, jogou bonito em O que é isso, moleque? O moleque improvisa! Caraca, moleque improvisou! Gostei, gostei! Toca aí, valeu! Valeu, moleque! Moleque improvisa, mané! Valeu, moleque improvisou! Gostei, mané! Tô até meio receoso, mas eu mando! Tô receoso, mas eu mando! Sim, então já era! Ah, ninguém! Levanta, levanta! Ah, moleque! E lá, vale tacar sim! Vou lá, quebre a defesa! Pô, não tacou pro mesmo lado? Ó, Roark! Cuidado com o Roark! Cuidado com o Roark que vem do chão! Ó, segura a magia de leve! Cuidado com o Roark que vem do chão, mané! Tá lá! Também não é documento não! Sagat lá! Cuidado com o Roark, hein Sagat! Tá lá, mané! Ó! Valeu, valeu! Jogo bem! Agora eu vou... Vou escolher outro boneco! Não, eu vou ficar jogando com o mesmo boneco, né? Vai pegar mal, né? Não, você com o boneco só! Ah, eu vou só falar! Corta aí, mané! Jogo com o boneco clássico aqui! Jogo de verão, Cantu! Vai pegar o meu boneco! Não, eu vou ficar jogando! Pô, este jogo aqui é muito bacana, pessoal! Aí, recomendo aí! Jogo gato! Agora é chefe contra chefe pra finalizar! Sem ser chefe não! É, vamos tentar é! Eu nem joguei no controle do fliperama, hein! Se quiser jogar no controle do fliperama, eu te arrepiar, né? Ah, ah! Não, eu tô pensando, tá pra tensar um marra aí, mas ó! No controle profissional, tem dia! Jogo de verão! É, eu tô jogando no controle do fliperama! Sempre reclama que eu sei! Então, eu tô jogando no controle aí comum mesmo, entendeu? Controle básico que vem no aparelho! Certo? Certo! Aí, parece com a aranca! E o do mal e o Oni! Não, parece nisso! Não, parece... Não, parece... Ahn? 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 Eu tô jogando no controle! Vai! Ahn? 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 Eu espero que você tenha o seu propósito para a sua avaliação! Eu espero que você tenha o seu propósito! 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 Escreve aí, falou! Eu espero que você tenha o seu propósito! Eu espero que você tenha o seu propósito! Eu espero que você tenha o seu propósito!